Paulistão, o Botafogo volta a campo hoje à noite em Campinas e precisa vencer o RB Brasil. O tricolor de Ribeirão tem quatro derrotas nos últimos cinco jogos e somou apenas quatro pontos com a terceira pior campanha da competição, à frente apenas de São Bento e São Caetano. O capitão Plínio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Nailor, mas Léo Gregório também é opção para o técnico Léo Condé.